E por conta do feriado de Natal, vacinação contra a Covid-19 sofreu mudanças em algumas cidades da região. Em Prudente, as unidades de saúde abrem daqui a pouco, ao meio-dia, e o atendimento segue até as 4h30 da tarde. Em Arassatuba, a imunização será retomada hoje a partir da 1h da tarde. A vacina é aplicada em todas as UBSs do município, nas UBSs da zona urbana até as 7h da noite e na zona rural até as 3h da tarde, nas UBSs dos bairros Planalto, o Moarama 1 e Pedro Perri até as 10h da noite. Em Rio Preto, a imunização será retomada somente amanhã, hein? As vacinas são aplicadas aí das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, nas UBSs do Estoril, Jaguarés, Jardim Americano, Santo Antônio, São Deucleciano e Vetorazo.